Porque agora eu quero falar de din-din no bolso. Tá acontecendo esse bafafá aí do saque dos 500 reais, né? Do fundo de garantia. Você tá com um monte de dúvida? Eu tô. A gente vai tirar agora junto com o José Mauro da Silva, que é professor de economia. Tudo bom, José Mauro? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer estar aqui. Tá tudo em ordem no teu cardapinho? Tá tudo em ordem. Tá bom, muito bem. Água com limão? Água com limão também? Acabei com a tua esperança de emagrecer? Acabou. Eu não preciso emagrecer. Ainda bem, ainda bem. Me fala uma coisa, o que é essa nova regra aí do saque dos 500 reais? Mira, o que você tá falando? Explica pra quem tá em casa, por favor. Pois é, o governo tá fazendo uma modificação na legislação que regula a FGTS. Uma coisa é essa possibilidade de sacar os 500 reais, né? Que tá aí todo mundo falando os 500 reais. Outra coisa é a modificação na legislação que vai valer, né? Da agora pra frente. Que é aquela possibilidade de sacar na data de aniversário. Que até então a gente não tinha isso daí, né? Então isso também é uma novidade. Uma outra novidade é que o governo tá mudando a remuneração do FGTS. Até então a gente tinha uma ideia de que esse dinheiro nosso, né? Do trabalhador que está no FGTS estava meio a fundo perdido, né? E tudo no mercado rendia mais que o FGTS. Então agora o governo tá melhorando a remuneração e ela vai equiparar aí ao rendimento do Tesouro Selic e alguma aplicação bancária. Vai melhorar bastante aí pro trabalhador. A gente antes só podia resgatar essa grana do FGTS quando a gente saía do trabalho, correto? Pois é. Quando é mandado embora. Isso. Aí você tem o direito de fazer esse saco. Isso, aí você poderia sacar o fundo, né? Vamos supor que eu tenha lá mil reais de fundo de garantia. Aí no meu aniversário agora eu dancei. Porque eu faço aniversário agora dia 20. 20 de agosto, né? E vai começar isso aí em setembro só, né? Se eu não me engano. É, na verdade assim, hoje dia 5, né? Devem sair as regras pra você prestar com o FGTS. E o saco aniversário, você tem até a data do seu aniversário pra fazer a opção, né? Você tem que optar por isso daí, né? Pelos optar. Por essa sacada da data do aniversário. Isso vai valer só pro ano que vem, na verdade, né? Então, ó, gente, vamos supor que eu tenha mil reais lá guardadinho, professora. Aí eu resolvo sacar os meus 500, né? Vou lá, saco os meus 500. Aí eu fiquei lá com 500 também. Quando que eu posso sacar esses outros 500? É, na verdade assim, se você fizer uma opção pro saque aniversário, você vai poder sacar só o ano que vem isso daí. Tá. Aniversário de 2020. Isso, 2020, é. No caso, eu faço aniversário em janeiro. Então, se eu quiser sacar, eu não posso sacar em janeiro. Eu vou ter que sacar janeiro e fevereiro, eu só vou poder sacar em março, né? Tá. Em março. E aí, março, abril, eu posso sacar em maio, né? Tá. E aí vai de dois em dois meses. De dois em dois meses. Eu, por exemplo, que faço aniversário em agosto, vou poder sacar só em outubro. É. De dois mil e vinte, é isso? Não. É assim, até julho, o governo vai montar um calendário pra você poder sacar quem faz aniversário até julho. Tá. Pra poder dar uma diluída aí nos saques. A partir de agosto, vai ser uma regra, assim, diferente. Ou seja, dança aí de novo. É isso? É melhor esquecer. Deixar esses 500 reais lá e fingir que não existe, né? Não existe. É, na verdade, assim, a partir de agosto de dois mil e vinte vai ter um calendário de acordo com a sua data aniversário pra você poder sacar. E aí vai ser um, vai valer como lei, né? Entendi. Então, aí, não vai ser um programa, assim, temporário. Vai ser de acordo com a legislação que foi aprovada. Vai ser sempre assim, tá. Isso. Gente, se você tiver dúvidas aí como eu, vai mandando. Esse aqui é o nosso WhatsApp, tá? Eu já vou falando com o professor aqui, tirando a sua dúvida também. Professor, o que que você indica? Tirar esse dinheiro, fazer esse saque dos quinhentinhos ou deixar lá pra uma situação um pouco mais séria, no caso de uma demissão? É, então, é importante dizer que foi definido um valor de quinhentos reais, né? Por conta. Então, se você tiver quatro contas ativas ou inativas, você vai poder sacar até quinhentos reais por conta. Então, você poderia sacar até dois mil reais, né? Então, assim, a gente vê aí nas redes sociais o pessoal fazendo muita brincadeira com quinhentos reais, mas quinhentos reais é um valor considerável, eu acho, né? Porque a maioria das dívidas das pessoas, né, que já foi registrado pelo SPC, é de até quinhentos reais. Então, se você tá endividado e você quer usar esse dinheiro pra pagar essa conta, eu acho razoável, né? Vai, vai ficar pagando juros, já paga logo e se livra. É, você vai lá, faz uma negociação, né, e tenta obter a melhor condição e fazer o pagamento à vista. Agora, outra coisa, esse é um dinheiro seu, né, que tá lá guardado, ninguém mexe. E agora o governo vai mudar a forma de remunerar esse dinheiro, né, equiparando aí ao mercado. Então, esse dinheiro tá bem aplicado lá. Se você não precisar desse dinheiro, embora o governo queira injetar aí cerca de 42 milhões na economia pra tentar melhorar a atividade econômica e produzir um resultado, né, no produto interno bruto, que a gente chama de PIB, acima de 1% desse ano, né, o governo conta com esse dinheiro, que a gente vai lá, saque, gasta esse dinheiro pra, né, é... Pra aumentar essa economia. Isso, a atividade econômica, né, reaquecer a economia, mas assim, pensando pessoalmente na gente, cada um, se você tá com o dinheiro lá, não precisa guardadinho, tá, vai melhorar agora a remuneração, o investimento, então eu acho que não tem necessidade pra você pegar esse dinheiro e ir comprar cerveja, danone, essas coisas assim que é bem de consumo supréfluos, né, todo mundo já diz, né, eu acho que não, não, eu não recomendaria que você pegue o seu FITS... Dinheiro na mão é vendaval, né, professor? Ah, é, né, dinheiro na mão, gente, pode ser, você vai na esquina ali e você gasta. É, vendaval, é verdade, você gasta rapidinho, né, então... Esquece que esse dinheiro tá lá. Ele tá lá guardadinho, é teu, né, então eu acho que se você realmente não precisa pra uma coisa importante, né, se livrar de uma dívida com juros mais altos, deixa lá aplicado. Muito bem. Ó, já estão chegando aqui as perguntas, tá, a produção já falou aqui no meu ouvidinho, e no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo e te mostra tudo, tá bom? E no próximo bloco eu também vou fazer aqui, ó, o real ou farsa. Eu vou testar, tá, um vídeo que tá rolando na internet, que uma moça tirou mancha de esmalte, ela tirou com açúcar. Eu vou fazer aqui ao vivo pra ver se tá certo, tá? Meio dia e 37 eu já volto. Agora vamos lá falar do nosso din, din, din. Din, 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 você aí de casa, né, que ficou com dúvida, falou assim, pô, será que eu tiro, será que eu não tiro? Ele, o professor, falou que não é pra tirar, mas aí eu tenho dívida, então se tem uma dívida pode tirar. Enfim, tem gente que mandou a perguntinha pra gente, professor, vamos colocar no ar aí, ó. Por favor, pode pôr a primeira? Primeira, é da Manuela de Birigui. Oi, Manu, um beijo pra você. Eu perdi o meu cartão cidadão. Hum, como é que eu fico sabendo se eu tenho FGTS inativo para receber? Obrigada pela participação, Manuela. E aí? Pois é, tem alguns canais pra você acessar, né, o seu saldo FGTS e ela pode entrar pela internet, né, pelo aplicativo também da Caixa, no celular, ela pode acessar. Ela não vai precisar do número do cartão? Ela vai precisar do código do PIS dela, que tem na carteira de trabalho dela. Ah, mais fácil, ó lá, Manuela. Pelo PIS, né, pelo código que tem lá no PIS, dá pra você acessar, você faz um cadastro, né, com seus dados pessoais e aí você acessa todo o seu saldo, né, da FGTS. Pra saber quanto dinheiro tem lá, né? Isso, aí você vai saber quanto você tem lá. Perfeito. Outra dúvida que rola muito são as contas ativas e as contas inativas. O que que é isso, professor? É, é assim, na verdade, hoje tem cerca de 260 milhões de contas ativas e inativas. Uau! Conta grana, hein? É, na FGTS. Então tem cerca de 211 milhões de contas inativas. Conta inativa é aquela que você entrou num emprego, ficou lá dois anos, saiu. Aí depois você entrou em outra empresa, então aquela empresa que você saiu, ela ficou inativa. Essa nova empresa, ela é a conta que está ativa, que está recebendo depósitos. Então ela é ativa. Aquela que você deixou de receber depósitos, ela se torna inativa. Tá, mas se o cara sacou quando ele saiu, aí... É, se você sacou todo o dinheiro, está zerado, né? Então não tem nada lá. Pode ocorrer também, um caso assim que eu queria falar, que às vezes você está trabalhando, né? Na empresa e a empresa não está recolhendo a FGTS. Hum! Né? Acontece. Aí você acha que você está com um valor lá, você fala, pô, vou lá sacar meu dinheirinho. Aí você chega lá e não tem nada. E aí? Por quê? Porque a empresa não está recolhendo, né? Mas isso não é obrigação da empresa? É, é uma obrigação legal, né? Mas, em função aí das circunstâncias econômicas, algumas empresas acabam não conseguindo recolher isso daí. E aí a lei tem que procurar a Caixa Econômica Federal para poder ver como sanar isso daí. Porque aí ele vai lá com o cartão cidadão ou, se tiver poupança na Caixa Econômica, ele acha que vai cair o dinheiro lá e não vai ter o dinheiro na conta dele. Porque não foi recolhido. É mais fácil você entrar no site primeiro para você checar tudo isso, né? Isso, é pelo site da Caixa. E tentar lembrar se você sacou ou não quando você saiu do outro trabalho, tá? Tem mais perguntinha, pode colocar no ar, produção, por favor. Vamos dar uma olhada. É o Moacir. Oi, Moacir, tudo bom? Muito obrigada. Ele é aqui de Rio Preto. Quem tem direito ao saque? Boa pergunta, Moacir. Pois é, todos os trabalhadores que tiveram emprego formal, né? Regidei pela CLT, né? Trabalhou, tem direito a esse saque e se tiver saldo lá, né? Se ele trabalhou de 2000 a 2005, terminou o contratrabalho, ele foi lá e resgatou totalmente isso daí, ele não vai encontrar mais nada lá. Pode ser que tenha caído lá alguns juros ou alguma parcelinha depois que ele sacou na Caixa Econômica Federal, entendeu? Aí ele vai ter o valor residual lá que ele vai poder sacar. Você tinha dito no outro bloco, no começo, que você pode ter várias contas, né? Por que você pode ter várias contas ou uma conta só? Você diz conta de banco ou cada empresa abre uma conta diferente? Porque às vezes as contas são encerradas, né? Como que a gente vai saber? Pois é, é um pouco diferente da conta bancária. Então você tem a conta bancária lá nos bancos comerciais que a empresa paga o seu salário. Isso é uma coisa. Outra coisa é a conta no FGTS que a empresa abre no FGTS e que nós não temos acesso a isso daí, não temos gestão sobre isso daí. Então cada vez que você vai entrar numa empresa, a empresa abre uma conta para fazer o pagamento, recolher o seu FGTS. Então, conforme você vai mudando de emprego, né? E aí essas contas vão ficando inativas porque não está recebendo mais. Não está trabalhando lá. Não é uma conta que você vai depositando toda vez que você... Não tem movimentação. Não tem movimentação. Você mudou de emprego, mas a cada conta é a mesma. Não é. Cada empresa abre uma conta e aí aquelas que deixaram de receber os depósitos, elas ficam inativas. Mas daí pelo PIS a gente consegue saber quais são as contas certinho, que está inativa, que não está, qual está zerada, qual não está. Exatamente. Pelo site, eu já entrei lá para ver o meu, aparece todas as contas e todos os saldos. Inclusive, se você fez saque para comprar casa própria em anos anteriores, vai aparecer lá o saque e vai aparecer o saldo atualizado até hoje. Então, faça isso para você ter uma noção, primeiro, de quanta graninha você tem lá. O segundo, a dica que o professor deu, só saque esse dinheiro se for de extrema importância, se você estiver pagando juros muito alto ou se você precisar, senão é melhor deixar ele guardadinho. Professor, obrigada, viu? Ok. Valeu por ter vindo. Obrigado a você. Pode esclarecer essas dúvidas aí, né? Porque a gente que é legal, às vezes, pode fazer besteira, né? Com essas mudanças aí, quando não é muito bem explicado.